O goiano é gente daqui, que gosta, ou não, de piqui. É quem aproveita o friozinho pra sair de blusa. Goiano, quem gosta de ver com a mão e falar também. É quem adora uma boa moda, a outra moda e uma moda mais pesada. Ah, e essa moda também. E se não tem praia, o goiano vai pro Araguaia, ou então vai pra praia mesmo. Goiano recebe todo mundo bem e faz questão de explicar o endereço. Ah, eu disse, suba aqui, ó, segue reto toda a vida. Até mais. Principalmente pra quem é de fora. Goah, Red. Volta lá. Goah, Red. Isso. Goah, Red. De todo jeito, o bom é ser goiano, o bom da vida é te ver.